Música Olá galera aqui, beleza? Tudo bem com vocês? Então eu tô muito bem, graças a Deus, espero que com vocês tudo bem esteja Galera, seguinte mano, é como um... Calma aí, deixa eu afastar a câmera um pouquinho pra cá É, boa Como vocês sabem, eu gravo muito vídeo, que no caso é todo dia Eu gravo vídeo todo dia, dito todo dia, posto no mesmo dia E é assim, é a minha rotina, sério Então, mas também né gente, tipo, no Youtube é o seguinte Quando você posta um vídeo que acha que vai dar view, não dá E isso é triste, quando isso acontece Mas galera, é o seguinte mano, é... Qual o conteúdo aqui do canal vocês querem? Comentem aí mano, porque eu tô ficando quase sem ideia pra gravar, sério Por isso que eu tô demorando Porque agora né mano, tá um pouquinho difícil Então gente, se o comentário aí estiver ativado, velho Vocês comentem aí, comentem, comentem, comentem Que eu vou ler todos os comentários, como vocês sabem eu leio todos os comentários Eu dou coração pra todo mundo E é isso né Então galera, qual o conteúdo que vocês querem aí? Assunto? Série? E a maioria aqui gosta de série? Não sei, a série do Neneca já acabou Eu parei agora, agora eu percebi que vocês não estavam mais gostando mais Então eu resolvi acabar E... mas é a vida assim mesmo, é assim mesmo Então tipo, se vocês querem série Fala... Fala aí o nome do que vocês querem que aconteça na série, beleza? Então galera, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se vocês gostaram Mexe o dedo nesse like Meu Deus do céu A minha tartaruga A minha tartaruga, galera Calma aí Eu vou sair aqui Calma aí O que que derrubou aqui? Aí a minha tartaruga Meu pai amado Vou mostrar a minha tartaruga Que eu nunca mostrei, né? Porque é assim mesmo Ô Bruno O que que você tá fazendo aí, Bruno? Bruno Bruno É Enfim, né galera? Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Mete o dedo desse like E se inscreve nesse canal Porque quem se inscreve nesse canal Vira um Nenequinha, né? Seja um Nenequinha Tamo junto E é nóis Bruno O que que você tá fazendo aí? Bruno Ô Bruno Bruno Meu Deus, velho Pelo amor de Deus, velho Você só faz eu passar vergonha Pelo amor de Deus Falou, galera